Aquele banhozinho, né, que também sou de papai, tá de sacanagem, fica cheirosinho, cheirinho das flores do verão, aquele cheirinho de... Oxi, já vê isso? Não, de novo não, pelo amor de Deus. Lavar o sovaquinho, tirar as cracas do sovaco, lavar... Ô diacho, tu tá aparecendo aqui, não vai tomar um banho! Lavar a roelinha também, ficar naquele pique do saco, tá de sacanagem! Não é possível, meu parceiro, não consigo tomar banho em paz. Que o... o diabo... Não fica parando o diabo! Pensando bem, acho que vou dormir catinguento mesmo.